Unicórnio Gente, olha como a minha roupa é muito bonita Gente, gente, então, tem lá meu pai Bonitão, gatão Tem bonitão, gatão E ele vai participar da minha galeria Que amor, né gente? E essa aqui é a minha mamãe bonita Oi gente, meus cabelos pro alto, repara Meu pai é doido Gente, a gente vai pra inglês Ó, eu tô gravando Pra olhar pra vocês, não olhar pra lá Pra olhar pra vocês Gente Eu não passei no meu cabelinho bonito Gatinho Minha mãe Não sei o look dela, mas ela tá linda Tá curtindo as minhas fotos E ela apareceu na minha galeria Que, né gente? Precisa ter um espaço Gente Pelo menos dedicas que me dedicaria, olha Muito lindo Tchau, um beijo Boa panguila Tchau, um beijo Tchau, um beijo